Olá, estamos iniciando a entrevista da hora aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nessa entrevista conosco também o pool de comunicação envolvendo essa casa de leis, enquanto Assembleia Legislativa, conexado com a gente a Rádio FM, sintonizando em 89.5 TV e Rádio Assembleia. Estamos recebendo nessa entrevista da hora o doutor Onofre Cesario, ele que é presidente da OCB Mato Grosso e também do SISCOB-MT. É o Sistema OCB aqui no Estado, envolvendo o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado. Nessa entrevista vamos falar, dentre outros assuntos, principalmente voltado aí ao cooperativismo em Mato Grosso. Doutor Onofre, nós muito obrigado pela sua presença aqui na TV Assembleia. Obrigado, eu agradeço em nome da nossa instituição, da OCB Mato Grosso, o convite, Tiago, da TV Assembleia, para mostrar para a população matogrossense o que é o cooperativismo em Mato Grosso. O doutor Onofre Cesario, presidente aí do Sistema OCB Mato Grosso, ele também é médico profissional. O senhor é urologista, né? Sim, eu sou urologista, tenho o prazer de ser médico, gosto de ser médico, estou no cooperativismo também há muitos anos. Vamos falar um pouquinho desse cooperativismo dentro do nosso Estado. Me parece que metade da população matogrossense, doutor, está ligada a uma cooperativa, é isso mesmo? Sim, por exemplo, se nós formos calcularmos que tem em torno de 350 mil cooperados no Mato Grosso, com uma família da quatro pessoas, então nós já passamos de um milhão e tantas pessoas. Mato Grosso tem três, então eu diria que 40%, 42% estão ligados diretamente ou indiretamente ao cooperativismo. Segundo o levantamento de dados, 48,99%, 48,99% dos matogrossenses vivenciam diariamente a rotina do universo desse cooperativismo? Sim, o Estado do Mato Grosso é um Estado novo no cooperativismo, mas eu falo assim que ele é robusto. Ele é um Estado novo em desenvolvimento, então as nossas cooperativas ainda tem muito para crescer aqui nesse glorioso Estado do Mato Grosso. E vamos chegar lá com certeza. O porquê desse crescimento, desse condicionamento voltado até para a credibilidade desse crescimento? Olha, eu vejo que o Brasil é um país muito dinâmico e nós temos de reverenciar aqui o sul do Brasil. Então os nossos cooperados têm origem do sul do Brasil. Então, olhe bem, é um fluxo de pessoas que acreditam no nosso Estado e eu digo assim, é uma opção deles o cooperativismo. E como o cooperativismo é empresa de pessoas, essas pessoas estão optando pelo cooperativismo que está em grande desenvolvimento. Doutor, e quais os fatores para esse crescimento? O que que nos credencia? Solo, clima, posição geográfica? Olha, eu vejo que esse Estado aqui é o seguinte, ele tem solo, tem clima e tem pessoas boas aqui. Origem boas. Nós temos aqui todos os estados brasileiros, são representados aqui em Mato Grosso. Eu vejo que é uma questão de gente. Gente boa chegou aqui e acreditou e optou pelo cooperativismo que está em pleno vapor. E especialmente para aumentar a nossa produção de grãos também voltado nesse cooperativismo. Sim, agora nós temos, viu Tiago, algumas etapas para serem cumpridas. Por exemplo, no cooperativismo americano, se a gente comparar, passou por onde nós estamos passando. Primeiro produzir, depois industrializar. E nós vamos industrializar também. Nós vamos ter as nossas plantas de etanol, com certeza aqui no Estado do Mato Grosso. Mas nós já temos indústrias de cooperativas aqui no Mato Grosso. Por exemplo, temos cooperativa que produz açúcar e etanol de cana. E temos o agroleite, os nossos laticínios cooperativos, que representam hoje em termos de 36% do leite produzido já de cooperados no Mato Grosso. Isso é fantástico. Presidente Onofre, nós estamos em plena crise ainda, voltada para a economia nacional, mercado financeiro, enfim. Mas parece até um mito assim, voltado para o cooperativismo. Parece que essas cooperativas, as cooperativas, elas ressurgem das cinzas no meio de tanta crise. O que é que acontece com isso? É, é uma comparação tal como o Fênix, que ressurge das cinzas. Por quê? Porque as pessoas é que estão envolvidas no processo. Não é uma empresa de negócios de uma pessoa só. Então, são pessoas que têm as suas necessidades, seus objetivos. E durante a crise, há uma união dessas pessoas. Aí nasce. E eu digo que já não é mito. Ela cresce durante as crises. Cresce durante a crise. E se a gente ver o número de postos de trabalho nas nossas cooperativas, está em crescimento. Isso, eu vejo o seguinte, para qualquer governo de qualquer parte do Brasil, tem de olhar um pouco por esse crescimento das nossas cooperativas. E assim, juntos, produzir o desenvolvimento. Quantas cooperativas nós temos hoje dentro do estado de Mato Grosso? Nós temos em torno de 146 cooperativas. De vez em quando, algumas saem do mercado, mas em torno sempre de 140, 150 cooperativas. No Brasil, esse cooperativismo, ele é formado por 13 segmentos econômicos. Aqui dentro do nosso estado, 11 deles asseguram emprego, renda e qualidade de vida aos matogrossenses. Você é nesse campo mesmo, doutor? É nesse campo mesmo. Por exemplo, hoje nós estamos em torno de 10 mil postos de emprego, de trabalho. E há um crescimento, principalmente no ramo agropecuário, tanto do agrofamiliar, tanto do agrogrão e fibra, e também no cooperativismo de crédito e também de saúde. Mas, olha, nós temos novas cooperativas surgindo no ramo transporte, no ramo trabalho, no educacional. E do educacional, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa faculdade. A nossa faculdade de cooperativismo. Tá certo. O senhor acha que, nesse sentido aí que está caminhando, nós poderemos planejar esse caminho para um desenvolvimento sustentável ou não? Olha, hoje o estado do Mato Grosso já é o sétimo estado em cooperativismo no Brasil. Vai ser sustentável? Já é. Mas nós necessitamos de fazer dois pontos importantes. Primeiro, é a questão da educação executiva dos nossos negócios. Saber o que nossas cooperativas estão fazendo para que ela melhore o seu ranking no desenvolvimento. Segundo, nós necessitamos, eu vejo, da agroindústria no cooperativismo, que é a indústria que vai trazer o desenvolvimento para o estado do Mato Grosso. Mas aí temos de resolver alguns gargalhos e todo mundo sabe a infraestrutura e a logística do estado que ainda nós precisamos resolver. Mas já tivemos melhores e vai continuar melhorando. O senhor falou no início aí em alguns números, alguns levantamentos. O sistema OCB que opera aqui dentro do estado, movimentou quanto o ano passado? Olha, em 2016 nós chegamos aqui em torno quase de 10 bilhões de reais. 10 bi? 10 bi. E a perspectiva para esse ano, doutor? A perspectiva desse ano é que nós chegamos... 2017. 2017, os 10 bi e pouco. Estamos na metade do ano já, né? Estamos na metade do ano. Vai ter crescimento porque, por exemplo, a safra de algodão foi muito boa, de grãos, apesar de nós termos aí um fluxo ainda de preço, né? Que estamos esperando. E queremos chegar daqui a 5 anos no Mato Grosso, 15, que a gente fala, MT15. Os 15 bilhões tranquilos, igual outros estados que estão querendo chegar a cifras, igual o Paraná, o PR100. Nós queremos chegar ao MT15. É claro que o nosso grande mote, enfim, tudo voltado para o setor da pecuária, da agricultura, aproveitando esses números de grãos, a gente batendo recorde, atrás de recorde em nível nacional, em relação aos demais estados brasileiros, mas o sistema cooperativismo aqui dentro de Mato Grosso, não só em cima de grãos também. Voltado para a suíno-cultura, né, doutor? Suíno-cultura. Nós temos uma cooperativa em Nova Mutum, de suínos, que trabalha toda a cadeia do suíno até a engorda e realmente trabalha nesse negócio. E naturalmente que nós já tínhamos um frigorífico cooperativo, que hoje já não mais é do sistema cooperativista, mas nós vamos desenvolver cooperativas de suíno igual o estado que mais produz suíno hoje, que é o Paraná, os dois estados, e Santa Catarina. E nós temos gente de lá que conhece e tenho certeza que a indústria frigorífica nesse ramo de suínos vai ter crescimento no Mato Grosso bastante. Quantos mil empregos o sistema abrange hoje o Mato Grosso? 10 mil empregos. 10 mil empregos. Isso em termos de porcentagem nos municípios mato-grossenses, representa quanto no universo dos cooperados? Olha, se você fizer uma divisão de 140 cooperativas, 10 mil empregos, é só fazer o número. Então nós temos um alto índice de emprego, principalmente nos três ramos principais, que é o agronegócio e agropecuária, tanto no agroleite, que eu chamo de agroleite, que é agrofamiliar, no ramo saúde e também no crédito, com crescimento fantástico o crédito. Só vê os nossos números. Enquanto os bancos crescem 3%, 4%, nós crescemos acima de 10%. É fantástico. O presidente do sistema OCB aqui em Mato Grosso, estamos conversando com o doutor Onofre Cesario, para os telespectadores aqui da nossa TV Assembleia, e também aos ouvintes da rádio FM da Assembleia Legislativa, sintonizando em 89.5. Doutora, existe um telefone ou um e-mail qualquer, enfim, para alguém que esteja nos assistindo, ou ouvindo através da rádio Assembleia, para entrar em contato com o sistema OCB Mato Grosso? Sim, nós temos um site que é o www.ocbmt.cop.br. Então a gente marca, a nossa marca de identidade é COP, né? E o telefone nosso é o 3644-2400. O senhor falou voltado para a educação, vamos bater essa tecla agora? Parece que tem uma faculdade aí, pós-graduação. Eu gostaria que o senhor falasse desse sistema voltado para a educacional Mato Grosso, dentro do cooperativismo, a parceria, enfim. E qual a relação de tudo isso com os mato-grossenses? Sim, desde que eu entrei no cooperativismo, nós temos andado bastante locais no mundo, e eu tenho percebido que onde tem desenvolvimento, tem a educação. E não é... isso é uma coisa comum a todos esses países. Educação, cidadania, desenvolvimento. Então nós pensamos de fazer uma faculdade aqui de cooperativismo. Essa faculdade, ela vai formar os nossos gestores e dirigentes que estarão preparados para que a empresa cooperativismo, como negócio, ela funcione. Porque ela funcionando bem, tendo bons resultados e sobras, nós vamos ser útil para a comunidade onde nós estamos inseridos. Já tem onde ela vai funcionar, o planejamento? Já tem onde ela vai funcionar. Ela já tem uma planta, uma arquitetura que é específica de faculdade, porque precisa ter auditório, salas de educação. Então, modernamente, nós já vamos construir para que faça ensino à distância, o EDA, o ensino à distância. Outro, nós vamos desenvolver polos no estado do Mato Grosso. Os polos já estão com curso de pós-graduação. É importante porque nós vamos cobrir todo o estado do Mato Grosso. Então, se eu te falar, é de Rondonópolis, a Sinop, a Juína, Canarana, nós vamos chegar a todos os pontos onde estão as nossas cooperativas. E os cursos, doutor? Olha, esses cursos, é tudo curso de gestão e cooperativismo. É como fazer o negócio... Todos eles voltados para gestão dentro do cooperativismo. Então, envolve outros cursos. Natural que nós temos governança, temos contabilidade, a parte jurídica, porque a parte de contabilidade jurídica no cooperativismo é um pouco diferente das empresas que nós chamamos de mercantis. Por exemplo, no sistema crédito, tem algo um pouco diferente do banco. As cooperativas não são bancos. Elas trabalham com todos os produtos, mas ali são donos que são chamados cooperados ou associados. Então, essa escola executiva, viu, Tiago? Ela fará a formação de nosso pessoal, dirigentes e executivo, para que o bom negócio surja para nossas cooperativas. Rodolfo e Cesário, me parecem também, novos postos de trabalho, expansão, crescimento dentro de Mato Grosso. Eu vejo assim, que o nosso carro-chefe, todo mundo conhece. É o agropecuário. É a pecuária e a agricultura. Tanto a nível da agricultura familiar, que eu penso que no Mato Grosso, melhorando a nossa infraestrutura, será uma agricultura também forte. Então, nós temos de partir para a agroindústria. Tanto a agroindústria de grãos, fibra e produtos também, como o leite, do agro familiar. Bacia leiteira, né? Bacia leiteira. Eu acredito que nós vamos ser um Estado altamente industrial, produzindo alimentos para o mundo. E outra coisa, eu esqueci de falar da piscicultura matogrossense. Peixe, campo dessa piscicultura também no Estado, né? E eu conversando com alguém que conheça muito dos peixes, da piscicultura, há uma queda muito grande do peixe de água salgada. Então, nós vamos ter uma valorização do nosso peixe de água. E o nosso clima aqui é propício, né? Temos muita água em Mato Grosso. Nós vamos ser grande exportador de piscicultura num futuro próximo, acredito. Ô, Nofre, você ressaltou a agricultura familiar. Me parece que nós teremos um grande evento aqui na Catal, voltado para o cooperativismo, agora no final desse mês de agosto, né? Sim, no final do mês. Dias 30 e 31? Sobre o que e onde vai ser esse? Sim, é um evento da Secretaria que trabalha em agricultura familiar. Vai ser no Hotel Fazenda e eu vou participar de uma mesa redonda. Hotel Fazenda Mato Grosso. Sobre associativismo. Eu vejo que o caminho é esse mesmo, é informar a população, ver a necessidade de nós desenvolvermos a agricultura familiar. E sim, nós vamos, através do Sistema ACB, trazer um professor de alto nível para que ele fala para nós como que é a industrialização na agricultura familiar. Isso é muito bom. Aproveitando aí, falando em eventos, estamos caminhando já para o final dessa nossa entrevista, mas aproveitar o mestre aqui desse cooperativismo, falando do dia C aí, né? Em Mato Grosso, em nível nacional. Olha, nós estamos na... Passamos agora a quinta etapa, que é o ano de 2017. Olha, é levar cidadania para as pessoas que necessitam e também levar uma opção, que essas pessoas conheçam o cooperativismo como desenvolvimento de cidadania. E eu vejo que o dia C, nós cumprimos com o nosso sétimo princípio, que é o cooperativismo olhando para a comunidade, não é olhando só para os cooperados, associados e familiares. Nós precisamos desenvolver pessoas e pessoas têm de ser desenvolvidas com respeito. É isso que é o dia C. Aproveitar para falar nesse finalzinho também, falamos em cooperativa, crescimento, esse cooperativismo, para as cooperativas de Mato Grosso, tem o Cicredi que vem, inventa e poupa aí, né? Olha, o ramo crédito e o Cicredi desenvolvem muito no Mato Grosso, mas hoje nós estamos tendo um crescimento também do sistema Cicobi. Cicobi. E da Unicredi que está abrindo postos, né? E eu tenho a impressão que no futuro... Cicobi está aqui dentro da Assembleia Legislativa. Portanto, Cicobi, Unicredi, Cicredi, vão fazer em conjunto, juntamente com cooperativas que não têm a marca. Em Primavera, por exemplo, nós temos a PrimaCredi, que trabalha muito bem isso aí. Eu penso que no futuro nós vamos formar um grupo com essas marcas, o grupo financeiro do cooperativismo, para que trazer o quê? Desenvolvimento da agroindústria. Isso é fantástico. Ou seja, é uma necessidade e um sonho meu que essas marcas estejam no futuro fazendo coisas juntas. Mas respeitando as marcas e as peculiaridades de cada um. Doutor Odófrio Cesário, muito obrigado. Parabéns ao senhor comandando aí com brilhantismo a presidência do sistema OCB aqui em Mato Grosso, pela sua presença, trazendo informações importantes, precisas e necessárias aos nossos telespectadores. As suas considerações finais dessa nossa entrevista, tanto na TV Assembleia como na rádio FM 89.5, aqui da Assembleia Legislativa. Tiago, eu tenho só para agradecer, é só agradecimento em teu nome. Eu agradeço a TV Assembleia, que deu a oportunidade para o sistema OCB do Mato Grosso, o cooperativismo Mato Grossoense, a nos pronunciar e falar das nossas expectativas, dos nossos sonhos. E eu diria assim, vai ser um sonho cada vez melhor. E portas abertas, quando tiver novidades lá, trazendo informações aqui aos nossos telespectadores novamente. Sim, nós estaremos à disposição de vocês, quando vocês solicitarem. Obrigado. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho